Um dia vazio Um dia cinzento Sem seu pensamento A solidão a incomodar Correnteza juniu Passo largo no asfalto Um grito bem alto E a sensação de não parar O silêncio agudo O silêncio desnudo Uma ideia que volta Revolta, desampara Renasce da sombra Dá uma nova partida Um antigo momento E uma nova vida antiga Procure um certo som A gente seu batom A vida é bela, a vida ensina Sem perder Sem me esquecer Uma ideia fora da rotina É na base da fúria É na base da fúria Que tudo acontece E que não desmerece A buscar no seu olhar Procure um certo som A gente seu batom A gente seu batom A vida é bela A vida ensina Sem perder Sem me esquecer Uma ideia fora da rotina É na base da fúria É na base da fúria É na base da fúria Que tudo acontece E que não desmerece A buscar no seu olhar Procure um certo som A gente seu batom A vida é bela, a vida ensina Sem perder Sem me esquecer Uma ideia fora da rotina É na base da fúria 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 E aí, pessoal, Banda Rei Charles pra vocês. Satisfação estar aqui no Estúdio Show Livre, mostrando nossas músicas autorais. E vão ficar aí pra sempre agora, beleza? Vamos lá, Omar. Parece até indecente, acho tudo de bom. Pois quando é entre a gente, sempre me pergunto um passo dado, um falso. Eu me joguei sem dor, já não sei mais o que faço pra saciar essa dor. Achei que sou inocente, promete que vai me dar. Anestesia na alma, e força pra levantar. Então pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, apaga a luz se eu me disco. Então pega, mas não se apega, vê se é o meu vício. Pega, mas não se apega, vê se pega em mim. Não quero não Não quero não Não quero não Fijo não ter sentimento Também não é depressão Mas é no pé do ouvido Que eu sinto e me arrepia de novo Só de pensar de desejo Você eu quero do todo Sempre o que nunca me vejo Eu não troquei as palavras Só não queria dizer Que o meu desejo velado É só pensar em você Então pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, apaga a luz se eu me disco. Então pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, vê se pega em mim. Eu não troquei as palavras Eu não troquei as palavras Só não queria dizer Que o meu desejo velado É só pensar em você Então pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, apaga a luz se eu me disco. Então pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, vê se pega em mim. Pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Pega, mas não se apega, esse é o meu vício. Noto esquecido, então fugido E era passado, nem nascido Face pintada, acontecido Anunciado, foi vendido É só eu Dedeada, carta marcada, condenada Coragem vencida, fé quebrada Prônica amada, anunciada Presente à história, está marcada É só eu Interligente, ideia e mente coerentes Futuro concreto, paciente Sucesso aberto e evidente Inteiro e completo e dependente É só eu Sei Tudo que sei e que não sei O desespero que eu sei O sofrimento que eu sei Caminho da sorte que eu sei É só eu É só eu Crônica mal anunciado Sucesso aberto que eu sei Sucesso aberto e evidente O desespero que eu sei O desespero que eu sei O desespero que eu sei Olha o que eu sei É só eu Um pensamento recorrente apareceu E canto pra vocês o que se sucedeu Pai de mim, um mundo novo que chegou Fica calada, boba, olhada, o que restou Nem foi preparado, tô tão de repente Me sinto atrasado, mas quem não sente Grito de alerta, inacerta, inocente Hoje tem negócio, hoje tem valor Quero o seu voto meio sem putor Hoje tem negócio, hoje tem valor Cansei de violência, agora é no amor Agora o imoral e anormal se consacrou Dinheiro, carro, ternos, eu não sou ateu Conquistei com muito afinco tudo que é meu Profeta do caos, dizem que não mente Ditando regras amorais de forma inconsequente Grito de alerta, inacerta, inocente Hoje tem negócio, hoje tem valor Quero o seu voto meio sem putor Hoje tem negócio, hoje tem valor Docei de violência, agora é no amor Agora o imoral e anormal se consacrou É um desabafo, mas não é só meu Cansei de olhar calado, cansei de olhar calado Cansei de olhar calado o que aconteceu Por favor, senhor doutor, vê se não me emprende São os devaneios de quem se sente impotente Grito de alerta, inacerta, inocente Hoje tem negócio, hoje tem valor Quero o seu voto meio sem putor Hoje tem negócio, hoje tem valor Cansei de violência, agora é no amor Agora o imoral e anormal se consacrou Cansei de violência, agora é no amor Cansei de violência, agora é no amor Cansei de violência, agora é no amor Tentei te mostrar o que me tira o sono Uma companhia insone para um cão sem dono Tentei te mostrar o que me tira o sono Uma companhia insone para um cão sem dono Tentei te mostrar o que me tira o sono Ela sorri pra mim O mundo parou, não pode ser ruim Não achei que seria assim E eu achei inesperado o fim Subo muito alto, corro de trampolim Como pobre incauto, porque seria assim Não achei que seria assim E eu achei inesperado o fim Não achei que seria assim E eu achei inesperado o fim Agora ouço o sono Vale-me a respeito, desce fria a música Escrita em nanquim Uma nova ideia, escrita em latim Uma nova flor no velho jardim Não achei que seria assim E eu achei inesperado o fim Não achei que seria inesperado o fim Um golpe certeiro Um golpe certeiro Um golpe certeiro, de um espadachim Como pobre incauto, porque seria assim Não achei que seria assim E eu achei inesperado o fim 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 Da internet E eu achei inesperado o fim E eu achei inesperado o fim E eu achei inesperado o fim Um papel em branco Uma vida a pulsar Um nome escolhido Uma missão a andar O que eu serei E o meu destino já sei mudar Um passo em falso Um passo em falso Um acerto a calhar Caminho bem torto Não me fará abandonar O que eu serei E o meu destino eu sei mudar Razão Tirar de nada Aparecer devoção Uma pedra escondida Ilusão De nunca mais te merecer Então Deixa A sorte pra depois Então deixa O choro pra depois Então gritar Pra todo mundo O que eu serei Que estou aqui Um papel em branco Uma vida a pulsar Um nome escolhido Uma missão a andar O que eu serei E o meu destino já sei mudar Um passo em falso Um acerto a calhar Caminho bem torto Não me fará abandonar O que eu serei O que eu serei E o meu destino já sei mudar E o meu destino já sei o que eu serei E o meu destino já sei o que eu serei E o meu destino já sei o que eu serei Que eu serei Que eu vivi Que eu venci Que estou aqui Eu serei Que eu serei Que eu serei E o meu destino já sei o que eu serei Eu serei E o meu destino já sei o que eu serei Aí pessoal, agora a gente queria chamar Pra participar aqui da live Aline Aline que é nossa companheira de várias De vários anos de banda E de várias composições Certo Aline? E aí? Obrigada, gente, o convite Oi, pessoal, oi de casa Obrigado, um prazer imenso Estar aqui E ter feito parte dessa história É nóis Vamos lá para os apaixonados Estou te paquerando E acho que você nunca me viu Estou te paquerando e Quero muito ter você aqui Estou te paquerando E acho que você nunca me viu Estou te paquerando e Quero muito ter você aqui Enquanto eu te vejo Meu dia clareia Meus olhos te seguem Minha alma incendeia Toda liga arrumada Sorridente pra ti Sonhando acordada Te vendo partir Estou te paquerando E acho que você nunca me viu Estou te paquerando Estou te paquerando e Quero muito ter você aqui Estou te paquerando Estou te paquerando E acho que você nunca me viu Estou te paquerando e Quero muito ter você aqui Fica comigo Me dá seu sabor Fica comigo Fica comigo Vem me dar essa flor Fica comigo Me dá seu sabor Fica comigo Vem me dar essa flor Estou te paquerando E acho que você nunca me dá E acho que você nunca me viu Estou te paquerando Estou te paquerando E quero muito ter você aqui Estou te paquerando E acho que você nunca me viu Estou te paquerando Quero muito ter você aqui Demais Demais O pai Vamos lá A mala tá no carro Eu sigo a intuição A 200 por hora Não me alcança não Dá pra nascer alguém Que vai me acompanhar Se quiser me seguir Vai ter que se virar A mala tá no carro Sigo a intuição A 200 por hora Ninguém alcança não Ninguém alcança não Tá pra nascer alguém Que vai te acompanhar E se quer te seguir Vai ter que se virar Vem 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 Se você quer me alcançar Vem Não tô esperando ninguém Se tem coragem enfrentar Vem Eu não nasci Vem dar a lava e passar Quero uma mãe Vai ter que adotar Tá em cima do mundo Melhor não descer Aqui do meu lado Tem que crescer Nunca tenho rabo preso com ninguém Nem ser o segundo plano de ninguém Se é muita areia Se é muita areia Para o seu caminhão Temer a volta E nunca tenha perdão Vem Vem Se você quer me alcançar Vem Não tô esperando ninguém Se tem coragem enfrentar Vem Eu não nasci Pra lavar e passar Quero uma mãe Vai ter que adotar Tá em cima do mundo Melhor não descer Aqui do meu lado Tem que crescer Se não nasceu Pra lavar e passar Quero uma mãe Vai ter que adotar Tá em cima do mundo Melhor não descer Aqui do seu lado Tem que crescer Eu não sei o meu filho O meu caral tá alto Fazer queima Meu sutil Lá no asfalto Estão sempre no salto Porque eu sonho alto Não tenho nada De sexo frágil Vem 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 Se você quer me alcançar Vem Não tô esperando ninguém Se tem coragem Entrava Vem Eu não nasci Pra lavar e passar Quero uma mãe Vai ter que adotar Tá em cima do mundo Melhor não descer Aqui do meu lado Tem que crescer Eu não nasci Pra lavar e passar Quero uma mãe Vai ter que adotar Tá em cima do mundo Melhor não descer Aqui do seu lado Tem que crescer Valeu Essa foi a participação Bom show Obrigado pessoal É aqui né Vamos lá moçada Agora Insano Aquela Música que traduz Pra gente Como toda paixão Tem que ser Insana Certo É isso viu É isso Somos todos insanos Com concordância Concordância E sem concordância Quando eu te vi Uma bagunça Eu vivi Confesso que não me toquei Um sentimento Que não sei Andar pretencioso A procurar muito ansioso Finge que não conheci O meu olhar Mostra o que eu senti Garota insegura Se mostra forte e madura Numa conversa perigosa Que menina meiga e famosa Insano Como deve ser Uma paixão Como toda paixão Deve ser Insano Como deve ser Uma paixão Como toda paixão Deve ser A festa acabou E o que resta Continuou Procuro Procuro o seu nome Fecho os olhos E você não some Muitos anos sem te ver A distância ajuda a esquecer Romance infantil E um beijo sequer existiu Um dia reaparece Uma conversa esclarece Alguma coisa aconteceu Flerte real entre você e eu Oh 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 Insano como deve ser uma paixão Insano como deve ser uma paixão Insano como deve ser uma paixão Com uma paixão que eu sei Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão Insano como toda paixão deve ser Todo corroído O que você tem? O que me convém? 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 O que você tem? Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, 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 bom dia Bom dia Bom dia